E agora vou finalizar com o decreto de proteção do arcanjo Miguel, que é o arcanjo do primeiro raio, do raio azul. Você vai imaginar agora uma cor azul ao seu redor, uma bolha azul, e a espada de Miguel flamejando e seccionando toda e qualquer miasma, forma pensamento, e qualquer coisa que você queira eliminar da sua vida, nesse momento respire três vezes bem profundamente, e eu vou fazer agora esse decreto. Em nome da presença de Deus, eu sou, e do bem amado arcanjo Miguel, apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes, cortai de nós toda a linha de força inferior, libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do arcanjo Miguel, atraindo a luz do planeta. Eu sou a chama da libertação, expandindo-se por toda a terra. Eu sou a proteção e a libertação do arcanjo Miguel agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a proteção de Deus. Obrigado.